Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um quadro de saúde dos seus olhos com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Eu achei muito interessante, aliás, muita gente pergunta, né? Onde o doutor Augusto atende? Qual o endereço? Se passa lá em São Luís do Maranhão, como tem aqui, eles acham que o doutor Augusto é de São Luís do Maranhão. Então, não, é da cidade de Moarama, no Paraná. E ela pergunta até aqui, eu até coloquei isso no final, porque anotando tudo, Luzia de Alcântara pergunta, o senhor tem algum amigo em São Luís do Maranhão para a gente procurar? Por quê? Olha só, porque o senhor explica muito direitinho tudo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo bem. Acho que a gente vai pegar o final, você explica e depois vou para o começo. Um abraço para o pessoal de São Luís do Maranhão. Gente, eu, assim, eu realmente conheço mais o pessoal regional aqui perto de Moarama, o pessoal do Paraná eu conheço bastante, principalmente o pessoal de Londrina para cá, mas esses lugares mais longe a gente conhece algumas pessoas que trabalham na área, mas ninguém que seja meu amigo para que eu possa indicar dessa maneira, eu gostaria muito de conhecer e nos próximos congressos eu vou prestar atenção onde estão os locais, onde estão as pessoas mais simpáticas, daí a gente vai tentar dar uma mãozinha aí para vocês com o pessoal simpático, porque se a gente for dar o nome de alguém, tem que ser alguém que dá confiança da gente. Claro, sempre. E que vai fazer um atendimento tão bom quanto a gente faria com vocês. Infelizmente eu não conheço ninguém, ninguém daí, gosto muito daí, já estive por aí, acho estado maravilhoso, cidade maravilhosa, tudo legal, mas eu não conheço o pessoal daí para indicar para você. Tenho certeza que tem ótimos profissionais da região, tenho certeza que sempre nos congressos a gente vê o pessoal de São Luís, vê o pessoal do Nordeste ali participando com afinco, então tem ótimos profissionais, mas ninguém que eu conheça pessoalmente para poder indicar. E para indicar a gente tem que conhecer. A gente tem que saber como é a pessoa, porque às vezes a gente conhece assim, ah não, ele é bom no trabalho, mas se ele não for bom no atendimento, é ruim da gente, né, ruim no tratamento com as pessoas. Então quando a gente dá o nome de alguém, eu tento levar isso em conta, a pessoa tem que ser legal também. Não basta ser, ah, estudou bastante, é um bom profissional, um bom profissional envolve ser uma boa pessoa também. Sempre. Você falou tudo, verdade. Vamos lá então. Eu vou só falar o primeiro nome, que é Lucélia, nome dela. Fiz cirurgia de pterígio, doutor Augusto, há poucos dias. A recuperação estava indo muito bem, porém com 23 dias, o meu olho voltou a ficar muito vermelho e doer bastante. Como se fosse um choque ao abrir o meu olho. Principalmente na claridade. Não só na claridade, mas principalmente na claridade. O que pode ter acontecido, doutor Augusto? O que eu devo fazer? É um desespero dela praticamente, né? Porra, a maioria das vezes é a inflamação da cirurgia. A cirurgia de pterígio, a inflamação dela é bem prolongada. Então a gente usa colírio muito mais tempo do que eu usaria uma cirurgia de catarata. Então, querida, volta no médico que te operou. Fala que você está sentindo dor. Provavelmente ele vai voltar com as medicações anti-inflamatórias para melhorar isso aí mais. Talvez tenha regredido ou diminuído o uso delas muito cedo para o seu caso. Então cada paciente a gente vai sentindo. Tem pacientes que eu uso colírio em dois meses. Tem pacientes que com 30 dias já está bom. Depende muito da recuperação pessoal. Então, querida, volta em quem fez sua cirurgia. Fala, ó, estou sentindo dor. Explica o teu caso. Que ele tem que dar uma olhadinha em você que provavelmente tem a relação com a inflamação do pterígio. Não necessariamente um problema. Se fosse um problema, ele teria aparecido mais cedo. Ele não demoraria tanto tempo para vir à superfície assim. Então provavelmente tem uma relação inflamatória aí. É da cirurgia, deve ser algo normal, mas tem que ser adressado, tem que ser visto pelo médico que te operou. É praticamente normal inflamar então a cirurgia? Aqui eu acompanho bastante a cirurgia de pterígio. Até o pessoal fala assim, ah, a cirurgia é simples, mas o acompanhamento é bem prolongado. Por quê? Porque ela inflama, ela tem perigo de recidiva. Não dá coisinha rápida que nem catarata então? Catarata é interessante, que cirurgicamente é muito mais delicado, muito mais... Precisa de muito mais prática, precisa de muito mais habilidade de fazer uma cirurgia de catarata. Só que o pós-operatório da catarata é muito tranquilo. É excelente. Hoje em dia é muito tranquilo. Já o pós-operatório do pterígio já é um pós-operatório complicado, que tem que ser acompanhado, tem que ter vários retornos. Às vezes a gente fica acompanhando o paciente 3, 4 meses. Tá. Para você ter uma noção do como é prolongado. Sim. Bom, aqui depois tem uma outra do pterígio. Até quando eu anotei essa pergunta aqui que veio, eu lembro que o senhor falou disso aqui, doutor, há muito tempo atrás. Tenho verrugas grandes na pálpebra, na pálpebra do olho esquerdo. E isso me incomoda. É normal verrugas na pálpebra? E eu cuido com oftalmologista ou com dermatologista? Normal não é, mas é comum. É comum? Comum. Verrugas em pálpebra são bem comuns. Normal é não ter essas verrugas, né? Mas são bem comuns, então é um tratamento que a gente faz. Normalmente os dermatologistas encaminham para o oftalmologista, tá? Tem alguns dermatologistas que fazem pálpebra sim. Mas na maioria das vezes, a maioria dos profissionais prefere que o oftalmo faça, especialmente se for perto da linha dos cílios, né? Se for um pouco mais distante, eles são mais tranquilos de fazer. Mas quando é mais perto da linha dos cílios, é bom que seja com oftalmologista. Como eu falei, existem vários profissionais, existem dermatologistas que também trabalham nessa área. Mas, na maioria dos casos, é o oftalmologista que cuida dessa parte. Eu sempre ouvi falar que é oftalmologista que cuida, não dermatologista, né? Mas tem alguns dermatologistas que são muito bons, fazem pálpebra, tudo. Mesmo se for bem rente aos cílios ou coisa assim? Na realidade, nós estamos aptos a fazer qualquer área. Por exemplo, quando eu fiz... Porque isso é cirúrgico. Isso, quando eu fiz medicina, eu me habilitei em todas as áreas. Então, eu posso me especializar em qualquer uma delas. Quando eu me especializo nela, eu fico melhor. Mas, se eu quiser fazer outras áreas, eu passei pela formação para fazer outras áreas. Fazer ginecobistetrícia, fazer... Pode-se fazer tudo. Agora, o especialista é um, né? E quem se especializa naquilo é diferente. Então, assim, especialista em pálpebra é o oftalmologista. Agora, os dermatologistas, tem alguns que fazem a especialização dele no tratamento de doenças da pele e que acabam fazendo as cirurgias de pálpebra também muito bem. Então, ele está apto, pode, desde que ele tenha partido para esse lado, desde que ele tenha especializado nessa área. É mais comum que seja o oftalmologista. Agora, essas verrugas, elas chegam a atingir o olho? Não? Não. É só mais a estética? O que que é? Na maioria das vezes é a estética, mas tem que ser acompanhado. Existem algumas lesões verucosas dessas que são, na verdade, outras... Podem até ser malignas ou pré-malignas, que tem que ser retiradas e mandadas para biópsia. A grande maioria, sim, é uma infecção viral. O vírus é o vírus do papiloma vírus, é um vírus que faz essa infecção. Mas tem algumas delas que podem ter transformação maligna, sim. Pode virar um câncer. Então, tem que prestar atenção, tem que acompanhar, tem que retirar, tem que acompanhar, sim. Não só por resultado estético. Vamos lá, então, o pterígio de novo. A cirurgia de pterígio, doutor Augusto, pode ser mais complexa? Como é? Pode deixar sequelas? Pode cirurgia? Olha, ela é uma cirurgia de superfície. Então, ela não costuma deixar sequelas. Mas depende do tamanho do pterígio. Depende se o pterígio já é recidivado ou não. Depende da técnica que vai ser usada. Ela pode deixar sequelas, sim. Antigamente, se fazia o uso de beta-terapia, se usava uma radioterapia na esclera para o pterígio não voltar. Era excelente para o pterígio não voltar, não voltava nenhum. Só que, anos depois, a gente descobriu que causava afinamento do olho. Então, a gente tem pacientes que operaram naquela época, fizeram a beta-terapia e tem um afinamento de esclera agora que pode ser perigoso. Então, as nossas técnicas, elas estão em evolução. Então, tem coisas que a gente fez lá atrás que, hoje em dia, não se faz mais. Então, a gente tem que acompanhar. Pode ter risco para o olho, sim. É uma cirurgia de superfície, é para ser mais tranquila. Mas, gente, até tirar uma unha pode dar um problema danado. Então, às vezes, vai lá fazer uma unha, já inflama, já tem que tirar a unha e já complica e já vai. Então, assim, tudo pode dar complicação. Especialmente uma cirurgia ocular. Mas, é uma cirurgia de superfície, é raro ter problemas. Porque ela é mais dolorida, como você falou, né? É a recuperação dela, né? O pós-operatório é ruim. O pós-operatório é bem ruim. Já vi casos de ter problemas graves durante a cirurgia. Na maioria das vezes, a paciente já tinha passado por uma cirurgia ou mais de uma cirurgia. E daí, durante a retirada do pterígio, já vi casos de perfuração ocular, já vi casos, assim, mais graves. Mas, como eu falei, tudo depende muito do profissional, dele saber o que está fazendo, dele não ter pressa para fazer o que está fazendo, dele avaliar direito o caso. Então, tem que confiar no profissional. Você tem que sentir firmeza quando você vai fazer uma cirurgia. E não é porque é uma cirurgia de superfície, que eu estou falando aqui, que a técnica é mais simples, que você vai fazer com qualquer um. Você tem que fazer com quem você confia. Lembre-se que é uma cirurgia de uma parte do seu corpo. Então, a gente tem que confiar no médico. Ele tem que te passar essa confiança. Com certeza, doutor. Verdade. Fiz cirurgia de catarata e, com uns 30 dias, o meu neto bateu no meu olho. Após isso, ficou bastante dolorido. O que eu faço? Pode ser só a inflamação da pancada. Às vezes, essa pancada poderia ocorrer no olho não operado e causar essa inflamação do mesmo jeito. Então, assim, uma pancada no olho pode causar inflamação. Provavelmente, voltou a inflamação ocular, não necessariamente por causa da cirurgia, mas sim por causa da pancada. Vai no oftalmo. Vai lá com o oftalmo que te operou ou com outro oftalmo, que ele vai olhar se tem inflamação ou não e vai tratar essa inflamação. O que você deve fazer é procurar o oftalmologista. Sempre, né? Porque é dado ponto, né, doutor? Nem todos. Aliás, a maioria... É colado? A maioria dos pterígios ou da... Da catarata. Da catarata. A maioria delas a gente faz uma incisão e a gente faz... Como a córnea é uma cúpula, ela é uma cúpula, tipo uma capotinha de fusca. Sim. Aquela capotinha, a calotinha do fusca. Sim. Redondinha, aquela esferinha. Então, quando você faz a incisão, você não faz ela reta. Você faz ela valvulada. Você entra, sobe e entra. Então, ela faz uma valvulazinha e a córnea, quando aumenta a pressão dela lá dentro, ela faz com que essa incisão se feche. Então, a gente não precisa dar ponto. E a cicatrização vai fazer com que essa incisão sele, grude. Ai, que bacana. Então, a maioria das vezes, na cirurgia de catarata, a gente não dá ponto. Na cirurgia de pterígios, na maioria das vezes, a gente dá. É o contrário. Talvez é por isso que dói um pouquinho mais, né? Ah, incomoda, raspa. Exatamente. Agora, na cirurgia de catarata, a gente faz uma incisãozinha valvulada, ela fecha sozinha. Você não tem imagens disso pra gente, não, doutor? A gente até tem imagens. Mas não pode? No nosso microscópio. Não, até não é, não pode. Mas é que muita gente tem agonia de ver essa parte. Só pra gente ter... É. Tem agonia de ver o olho. Daí eu gosto mais de mostrar coisas esquemáticas. Porque, às vezes, a pessoa vê o olho lá, tem um blefarostato, abre, assim, o olho. E daí a pessoa olha aquilo e fala, nossa, que agonia. Daí já não quer mais parar. Então, assim, ver a realidade da cirurgia, apesar de não ter sangue, não ter nada, ver a realidade da cirurgia, pra algumas pessoas, é meio assustador, assim, né? Eu digo isso que eu sempre vejo dos dentistas lá. Pra eles é tão normal, né? O dente aberto. Aí quando eu vejo aquilo, eu até passo mal. Até nem quer ir ao dentista. Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente sempre vê... Mas sabe que você falou uma coisa que é verdade? Porque se eu vou fazer um procedimento e eu vou... Eu entro lá no senhor Google e vou procurar, tem de várias formas, tem uns que são agressivos, ou saiçando, alguma coisa, a hora que você vai fazer o procedimento, você já está com aquilo na tua cabeça. Você já fica pensando... Está acontecendo tudo comigo. Você já fica pensando no corte, no aparelho. Não, você passa mal. Melhor mesmo. Eu sei. Já esquemáticos, assim, quando a gente vê um desenho que faz isso, tem lá na internet, tem bastante desses desenhos esquemáticos que mostram a cirurgia de catarata de uma maneira esquemática. Esse eu acho mais interessante, que daí você consegue ver as estruturas e daí você imagina como é no olhinho, né? Não é ver, que é meio traumático. Mas você sabe que é uma das coisas que eu admiro em você, é você não ficar mostrando, às vezes, é tão agressivo, eu acho que não precisa disso. É que pra gente, como faz no dia a dia, fica normal, mas às vezes até tem os alunos, às vezes os alunos vêm acompanhar, eles olham no microscópio. E não é uma cirurgia que sangra, mas virou mexer um aluninho, tá ali, ele, opa, né? Já não se sente bem. Eu sou uma. Porque ele é diferente, né? Tem uma transferência, quando você olha aquilo, você imagina uma pessoa ali embaixo. Então, tudo isso, a gente aprende a lidar com isso. E quando chega pro público, é uma coisa que chega, pá, de uma vez, né? Tipo, eu jogo na frente dele lá, tá passando no Instagram e, de repente, um olho cortando. É isso que nós temos pra hoje. Ai, meu Deus. É isso que nós temos pra hoje. O cara já diz, vira na hora do almoço, aparece na hora do almoço, na hora da Jana. Não, então, eu não acho isso legal. Eu prefiro um desenho esquemático. Eu vou mandar pra vocês, vocês põem um esquemazinho lá, vai ficar bonitinho. Se você tiver, manda assim pra gente. Vai, pra as pessoas terem uma leve noção. Isso. Não vamos se aprofundar tanto no assunto, não precisa. Não, deixa pra mim. Deixa pra ele, que é a área dele. Doutor, chegou ao final do nosso bate-papo, foi muito gostoso, bastante produtivo. As pessoas podem continuar mandando as perguntas, elogios, que não faltam pro doutor Augusto. Eu vou trazer aqui os elogios, eu vou falar só dos elogios com ele. Mas eu fico muito feliz de saber que nós temos esse quadro da saúde, dos olhos, coisa parecida. E que as pessoas gostam tanto. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre com o programa da Tamires, que dia 9 de outubro completou os 16 anos. E pra nós é muito gratificante ter essa pessoa junto com a gente todo esse tempo. E dando esse respaldo pra todos. E eu só tô aqui porque, claro, a Tamires é muito simpática, vale a pena vir aqui conversar com ela. Mas porque vocês estão aí do outro lado, fazendo perguntas e participando. Porque se não fosse por vocês também, nada disso valeria o tempo. Não teria graça. Não teria graça. Exatamente. Que Jesus te abençoe. E parabéns pra Tamires. 16 anos. 16 anos. Não são 16 meses, né? É uma história longa. Que Deus abençoe. Até a próxima, doutor. Todos nós. Tchau. 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 Tchau.